Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse Lutesta. Nessa quarentena eu tô aproveitando pra testar muitos produtos com aquele preço baratinho, pra o que? Pra ajudar vocês e eu também, né? E é isso, testei um produto hoje pra finalizar esse cabelo, mas eu acho muito importante já falar desde o começo do vídeo que, gente, eu não gosto, não consigo me adaptar a cremes que têm o efeito umificado, que é aquele creme que deixa o nosso cabelo com o aspecto de que tá molhado. Mas o que que acontece? A maioria desses produtos são, né, que são lançamentos, efeito umificado, são muito caros, né? E aí eu achei esse daqui, da Muriel, esse daqui é umidilis, babosa mix, o poder lacrador da babosa, sem enxágue ativador de cachos, explosão de hidratação, ele é liberado pra todas as curvaturas, aqui tá falando, crescimento saudável dos fios, sem sal, uso diário, efeito leve, turbinado com depantol, composto de aminoácidos, óleo de babosa, cabelos mais resistentes, brilho e maciez. Atrás é muito importante, porque olha o que fala aqui, nosso ativador de cachos umidilis, babosa mix, elimina o frizz, doa maciez, proporciona redução de volume, hidratação e penteabilidade aos fios, além de um brilho molhado intenso. E é isso mesmo que eu já não gosto, eu não gosto de algum creme que deixa o meu cabelo com aspecto molhado, sabe? Com esse aspecto de umificado. Mas eu resolvi testar esse e mostrar o resultado no meu cabelo pra vocês verem como que fica. É esse daqui, ó, como eu mostrei pra vocês, dá pra ver certinho, e esse daqui são 250ml, eu paguei R$7,00 nele, ó, R$7,00. Ele tem um cheirinho muito gostoso, nosso cheirinho dele é bem gostoso mesmo, é bem leve, não fica nada enjoativo no cabelo. E vamos lá. Antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu finalizando o cabelo com ele, a mesma coisa, eu fiz fitagem nele, só quero mostrar porque eu sempre gosto, né, de mostrar essa etapa pra vocês. Vamos lá, né? Tomara que eu, pelo menos que eu goste, porque finalizar o cabelo meio com medo do que você não goste, né? Vamos lá. Esse creme de humi, que deixa o cabelo meio humificado, né, com aquele aspecto molhado. Tomara que ele me deixe surpresa. Então, vamos lá, gente, vamos finalizar essas madeixas aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vocês viram, finalizei meu cabelo como de costume e vamos para os feedback, né? Gente, por que eu não gosto desse efeito humificado? Porque, ó, a gente pega no cabelo e ele fica ainda com aquele aspecto molhado fora que demora pocas pra secar. Secar sim, né? Ele seca, mas fica com aquele efeito molhado ainda. E por ele ficar com esse efeito molhado, né, a gente não consegue, não consegue muito volume no nosso cabelo. Esse foi o máximo do máximo do volume que eu consegui, tanto com os dedos quanto com o pente-garfo. Ou seja, mais do que isso não vai ficar. Esse volume que eu tô nele, ó. Então, esse foi o máximo. Ele pode até tá parecendo que está com muito volume, mas na hora que a gente pega ele não tá assim, sabe? Não fica aquela coisa mais se aparecendo que tem que secar bastante o cabelo, sabe? É esse a impressão que dá. Então, por isso que eu não gosto dele. O meu cabelo eu consigo dar muito mais volume que isso, gente. Sério, eu consigo dar um volume maravilhoso no meu cabelo. E agora que eu tô usando, né, meu cabelo com muito volume, então eu realmente fico sentindo falta quando eu vejo ele assim. Que esse já é o volume máximo que eu consegui no meu cabelo, entendem? E aí eu fico, cadê o volume? Principalmente ao toque. Eu acho que além do volume, desse detalhe do volume, o principal é ao toque. Quando toca no cabelo e você sente que ele tem que secar mais, sabe? É bem isso. Mas tem gente que gosta desse efeito umificado, que eu acho que tem o cabelo mais seco. Eu acho que ele... não sei se precisa, né, desse efeito umificado pra você sentir... talvez eu sentindo ele mais molhado, mas talvez no seu tipo de cabelo você consegue sentir o seu cabelo mais hidratado, sabe? Então por isso que eu quis testar ele, pra vocês verem. E quem sente o cabelo mais seco, eu acho que isso vai ser ótimo pra vocês. Sério, paguei R$7,00. É um preço bem camarada, assim, que vale pelo menos pra você testar, se você gosta desse efeito, né, pra testar. E é isso, gente. Queria mostrar muito esse resultado pra vocês, ó, de como ficou no meu cabelo, ó, com o da Muriel Humide Lys. Então é isso. Se vocês testarem, vocês me contam. Esse é o meu resultado pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre e já se inscreve, porque vocês sabem o quanto isso super me ajuda, né, pra o nosso canal crescer, a nossa família crescer, encher de corações aqui. E é isso. Fico muito feliz também com o feedback e o retorno de vocês. Quem não me segue lá no Instagram também, corre lá, que é arroba lupra do cunha. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!